Boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas também que sempre nos acompanham, participam conosco. Já estamos aqui prontos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Mas, aguardando um pouquinho a chegada dos nossos queridos irmãos, e aí estou vendo agora que vários estão chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa sala, muito bem-vindos ao nosso encontro. Deus abençoe a cada um e com bênção extensiva a sua família. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe a sua igreja, as nossas igrejas todas. Há irmãos que nos acompanham de diversas igrejas, há colegas pastores também, há familiares, amigos, amigos não-crentes que participam, parecem que de vez em quando alguns aparecem aqui, ouvem, com educação. Então, a todos o nosso muito obrigado e o nosso muito bem-vindo. Bem, meus queridos irmãos, o pão já está prontinho, quente. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Então, estamos fazendo estudos sobre as beaventuranças no Apocalipse em nosso culto às quartas-feiras. Mas aí acabamos nos interessando bastante por Apocalipse e estamos trazendo também para o Pão das Três. Estamos no início ainda do nosso estudo. Fizemos o primeiro tema sobre Cristo Jesus na última live. E hoje nós estaremos entrando num estudo, numa observação sobre as igrejas. Na verdade, nós vamos considerar sobre a igreja de Cristo Jesus, mas levando em consideração as sete igrejas do Apocalipse, que estão aí nos capítulos 2 e 3. Mas hoje vamos dar uma introdução geral. Eu estive pensando se faria um estudo só sobre as sete igrejas, para não passar muito tempo num tema, que às vezes algumas pessoas se cansam. Mas seria um grande prejuízo a gente não olhar a igreja uma por uma. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre as igrejas, as sete igrejas, e cada live a gente vai tratando de uma delas. Então, que Deus nos abençoe nesse nosso encontro e também no nosso firme propósito de considerar, de pensar sobre a igreja de Cristo Jesus. Nesse momento, então, quero convidar você a orar. Vamos orar ao Senhor, dedicar o nosso tempo, o nosso louvor, este culto, que seja para a sua glória, para a sua honra, para a nossa alegria, para o nosso crescimento. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, nós louvamos o teu nome, agradecido, Senhor, por mais uma oportunidade que temos desse encontro, do nosso Pão das Três. Agradecemos-te, Senhor, as muitas oportunidades que temos tido de compartilhar a tua palavra e os irmãos também que participam conosco, que compartilham em suas páginas de relacionamento social. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que pode ser alcançada, cada pessoa que tem acesso, cada pessoa que entra e vai visualizar esse nosso trabalho. Pedimos que o teu Santo Espírito conduza todos aqueles que têm em seus corações o desejo e em suas mentes também o desejo de conhecer melhor a palavra do Senhor, conhecer Jesus, tirar dúvidas que pairam em suas mentes sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre salvação. Oramos pedindo que o Senhor realize esta obra de alcançar, através deste trabalho e de tantos outros, de nossa e de outras igrejas, aquelas pessoas, querido Deus, a quem o Senhor conhece muito bem, sabe que ouvindo a palavra podem abrir os seus corações crer e receber Jesus como seu Salvador. Enquanto estamos aqui, Pai, pensando na tua palavra, cantando, orando, rogamos que dos altos céus o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre as nossas vidas. é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como pensamos em igreja, então escolhi também dois hinos do cantor cristão hoje que falam sobre igreja. O primeiro é 450, tem como título Igreja Alerta. É provável que os irmãos que conhecem esses hinos já estejam aí há um bom tempo sem cantar. Eu sei que muitas igrejas não cantam mais os hinos do cantor cristão. A nossa continua cantando em nossos cultos e também cantamos aqui em nossa live, mas aqui a gente canta hinos do cantor cristão, a gente canta hinos do HCC, a gente canta cânticos. Em todas as lives os pastores têm feito isto, de acordo com o tema que cada um desenvolve. Então é o hino 450 do cantor cristão. Tomara que você tenha aí o cantor ou tenha alguma outra forma ou saiba, conheça o hino, de modo que começando aqui cada estrofe você vai no embalo, né? Muito bem, Igreja Alerta. É tempo, é tempo, o mestre está chamando já a machai. Evidentemente que é um hino que dentro da estrutura da Igreja Batista ele é muito usado em campanhas missionárias. É um hino que incentiva a proclamação do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, trata da natureza da Igreja e as ações da Igreja. Então vamos cantar. É tempo, é tempo, o mestre está chamando já a machai, machai, confiando em seu amor. Parti, parti, a salvação a proclama com a palavra santa do bom salvado. Sim, machar avante Todos seguindo a divina, o bandeira sim Machar avante Unindo os firmes sempre no avançar Glória, glória, eis que canta a multidão Consagrai-lhe todo o vosso coração Pra Jesus obedecer E cumprir o seu querer Em doar louvores altos avançar Queremos luz É o grito das nações pagãs que vem Atravessando o imenso mar Ir já, sim já Levando as novas com amor Sem esquecer também aqui de semear Sim, machar avante Todos seguindo a divina, o bandeira sim Machar avante Unindo os firmes sempre no avançar Glória, glória, eis que canta a multidão Consagrai-lhe todo o vosso coração Pra Jesus obedecer Em cumprir o seu querer Em doar louvores altos avançar Desperta a igreja O teu poder Vem exercer a todos Fazer Cristo conhecer A tua mão Estende com paciente Amor da morte eterna Esforça-te para os deter Sim, machar avante Todos seguindo a divina, o bandeira sim Machar avante Unindo os firmes sempre no avançar Glória, glória, eis que canta a multidão Consagrai-lhe todo o vosso coração Pra Jesus obedecer E ao cumprir o seu querer Em tua louvores altos avançar Igreja, glória, eis que canta a multidão Igreja alerta Todos seguindo a divina, eis que canta a multidão Consagrai, glória, eis que canta a multidão Consagrai-lhe todo o vosso coração A igreja No final Nós vamos cantar outro hino Quatro meia nove Que é um pendão real Mas então vamos abrir A nossa Bíblia No livro de Apocalipse O texto que eu vou ler Vai ser no capítulo um A partir do versículo quatro Aqui nós temos a dedicação deste livro Especialmente das cartas que virão em seguida Mas aqui nós temos no versículo quatro Em diante assim, ó João As sete igrejas que estão na Ásia Graça e paz Seja convosco Da parte daquele que é E que era E que há de vir E da dos sete espíritos Que estão diante Do seu trono E da parte de Jesus Cristo Que é a fiel testemunha O primogênito dos mortos E o príncipe dos reis da terra Aquele que ama E em seu sangue Nos lavou dos nossos pecados E nos fez Reis e sacerdotes Para Deus e seu Pai A ele Glória e poder Para todo o sempre É uma parte introdutória Escrita por João Mas evidentemente João faz questão de dizer De que parte Vem essa carta E aqui ele apresenta A pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Trazendo alguns detalhes Ficando evidente Para todos nós Quem é a igreja O que é a igreja De quem é a igreja Quem orienta a igreja Quem cuida da igreja Quem se preocupa Com a igreja É evidentemente Que os irmãos Nos conhecem Pelo Pelo muito que falamos Sobre a igreja Os irmãos Sabem muito bem Dos pensamentos Que tenho Acerca da igreja As preocupações Que tenho Com a igreja De Cristo Jesus Eu sei que hoje Há muitos Há muitos estudiosos Há muitos Pregadores Especialmente Que tem Alguma organização Que coloca Essa organização Como se ela fosse Um instrumento De defesa Da igreja Há muitos Apologistas Que cuidam Muito bem Da igreja E outras pessoas Que não trabalham Muito na igreja Mas observam Do lado Pelo lado De fora Observam As igrejas E muito mais No sentido De criticar Mostrar O que está Errado E é Na verdade Uma tentativa De crescer Em cima Dos problemas Da igreja Geralmente Atingindo Os pastores E aí Não me parece Ser um trabalho Decente Não me parece Ser um trabalho Honroso Então O nosso trabalho Aqui é cuidar Da igreja E no meu caso Cuidar Da nossa igreja Da minha igreja Minha igreja E sua Se você é membro Da igreja Batista em Vida das Belezas Eu o sou também Então ela é minha E eu sou dela Ela é sua E você É dela Essa expressão A nossa igreja A minha igreja É uma expressão Normal De quem tem A consciência De pertencimento Sou propriedade Dela E ela é minha Eu a ela Pertenço E ela me pertence Pela relação Que temos Em Cristo Jesus Formando Uma expressão Local Do corpo De Cristo Jesus Tendo Tanto a igreja Na pessoa Dos seus membros Como eu Parte disso Na pessoa De Cristo Cabeça Dirigidor Da igreja Então Para aqueles Que Que amam A igreja De Cristo Jesus E expressam Esse amor Pela igreja De Jesus No seu Relacionamento Com a igreja Local Eu os convido A esta série De estudos De considerações Eu tenho Eu tenho Me ancorado Aqui em algumas Pessoas Além Além do tempo Que tenho De igreja Do preparo Que recebi Também Para trabalhar Na igreja Para cuidar Da igreja Para servir A Deus Mas também Procuro Aprender Com aqueles Que aprenderam E que sabem Mais do que eu E que Em seus trabalhos Nós observamos Segurança Bíblica Absoluta Então Dessas pessoas Nós nos servimos Também Dos seus trabalhos Para Trazer Aqui Para os irmãos Esse tempo Precioso E Aprender um pouco Mais sobre a igreja Ou lembrar De algumas coisas Muito boas Sobre a igreja Muito bem Dessa introdução Que fizemos No versículo No quarto Do capítulo Um E E aí A gente passa Para o capítulo Dois E três Estudando as cartas Mas hoje Nessa introdução Eu gostaria Que Mesmo não lendo Todas as cartas Mas me referisse Um pouco A todas elas Nessa Nessa live Introdutória E eu sei Que você vai Lembrar de algumas Coisas interessantes E eu quero Começar Por exemplo Pensando Na atitude De Jesus Em relação A essas igrejas A primeira coisa Que gostaria De dizer É assim A gente lê a carta E a gente Observa As atitudes De Cristo Jesus Em relação A sua igreja Em primeiro lugar Ele tem Ele se apresenta Como aquele Que tem Em sua destra Destra é A mão direita Jesus Cristo Tem em suas mãos As sete estrelas E ele tem o cuidado Ele pessoalmente Tem o cuidado De ensinar João Sobre algumas Figuras Do apocalipse E ele mesmo Diz Orienta João De que as sete Estrelas São os sete Anjos Que no estudo De apocalipse É uma referência Aos pastores E ninguém Precisa ter dúvida Disso Porque uma carta Escrita A igreja Ela não é Dirigida A um anjo Propriamente Dito Eu não sei Se vocês sabem Mas há quem Pense dessa forma Que tem um anjo Específico De uma igreja Que cuida dela E tudo mais E aqui não se refere A pastor Bom Eu queria que essas pessoas Dissessem como é Que esses anjos Vão transmitir Essas mensagens Às igrejas De tudo que sei Sobre a palavra de Deus E sobre o apocalipse Sobre o modo de Deus Se dirigir A sua igreja Orientar a sua igreja Ele Em primeiro lugar Está A sua própria palavra É a palavra de Deus O conteúdo Para Abençoar A igreja Dando-lhe Crescimento espiritual Fortalecimento Convicção Doutrinária Desenvolvimento Moral Para fazer Cumprir E viver Tudo aquilo Que vai aprendendo A igreja Vai crescendo No conhecimento E vai crescendo Também Na sua força moral Nos valores éticos Para que o conhecimento Não fique Apenas No entendimento Para discursos E discussões À vontade Não O que aprendemos É para É para introduzir No nosso interior E transformar isso Em modo de vida Como é que nós vivemos De acordo com o que aprendemos Nas Sagradas Escrituras Então Jesus Cristo Tem em sua mão direita Os sete As sete estrelas Que são os sete anjos Que representam os sete Pastores Eu gosto de pensar nisso É claro que alguém Pode dizer Mas é conveniente O pastor pensar Dessa forma Mas eu gosto De pensar nisso Para que a igreja Se lembre Porque saber Ela já sabe Que o pastor Não é o dono Da igreja E que também Não é ele Em última instância Que define O destino Até mesmo A metodologia De trabalho Aqui Os pastores Estão Nas mãos De Jesus Cristo E em lugar De isso Se tornar Uma discussão Para aqueles Que não apoiam Pastores Não gostam De pastores Ou não gostam Do seu pastor Então é interessante Saber Que isso Na verdade Traz segurança Para a igreja Eu como membro De uma igreja Como membro Não pastor Se assim o fosse Eu gostaria Muito de saber Que o meu pastor Está Está Nas mãos De Jesus Cristo E que Jesus Cristo Lhe orienta E que em suas orações E nos estudos Da palavra de Deus Que ele prepara Eu gostaria Muito de saber Que esse pastor O anjo Da minha igreja Ah sim Está nas mãos De Deus Eu ficaria Muito feliz Então há quem Discuta isso Dizendo Não sei Se é o pastor Ou é anjo Às vezes É uma forma Uma tentativa De diminuir O seu próprio pastor Não faça isso Olhe por ele E dê graças a Deus Porque ele está Nas mãos De Jesus Cristo Não é a capacidade Intelectual Não é o conhecimento Teológico Que o pastor tem Que define Se ele está Ou não Nas mãos De Jesus Cristo Cristo De acordo Com essa revelação Tem em suas mãos Os seus Os seus pastores E eu estou vendo Aqui a Raquel Pereira Salviano Minha ex-colega Da Faculdade Teológica De São Paulo Prazer Em ter você aqui Viu? Raquel Seja muito bem-vinda Um grande abraço Então queridos irmãos Nós temos alegria De saber O que a palavra De Deus nos revela Jesus Cristo Está no meio Da igreja Assim que ele se apresenta Nessa parte Introdutória Do apocalipse Ele está No meio Da sua igreja E ele Também Tem em suas mãos Os anjos A quem ele Se dirige Com orientações Específicas Para cada Igreja É claro Que nós vamos Estudar as particularidades De cada igreja Mas assim No geral É muito bom A gente saber Que as igrejas Têm as suas diferenças E aí a gente Já avança Aqui Pensando Nas atitudes De Jesus Ao olhar Ao ler A situação Em que a sua igreja Se apresenta Se encontra E como Jesus Se dirige A cada uma Delas O que ele diz E o que ele Não diz Não é interessante A gente ler Essas cartas E verificar Algumas coisas Que Jesus Cristo Fez Ou que Jesus Não fez Por exemplo Jesus Reconheceu Todas Como Igreja Elas não são iguais São sete Igrejas Diferentes Cada igreja Tem a sua Particularidade A gente vai Observar Que para Cada igreja Jesus Cristo Tem Quase sempre Uma palavra De elogio Tem uma orientação A dar Tem uma repreensão A fazer A cada igreja E existe Uma promessa Também Para cada igreja Vocês se lembram As cartas Terminam sempre assim Há quem vencer E aí tem uma promessa Específica E elas não se repetem São promessas Diferentes Para cada igreja Os problemas Também são diferentes É impressionante Mas Jesus reconhece Todas elas Como sendo Sua igreja Uma coisa interessante Que Jesus não fez E que as pessoas Gostam tanto Hoje em dia Jesus Jesus não mandou Ninguém A mudar De igreja Ah Essa igreja É assim Aquela Olha Faz o seguinte Sai da igreja De Éfeso Vai para a igreja De Esmirna Não Eu acho que para você Você vai se dar melhor Na igreja de Tiatira E você não Você vai se dar melhor Lá em Sardes Não Jesus se dirigiu A cada igreja Com uma mensagem especial Para cada uma delas Para que cada membro Daquela igreja Na própria igreja Recebesse o alimento Enviado pelo próprio Cristo Para aquela igreja Então eu gosto de pensar Por exemplo Em razão disso Eu gosto de pensar Que estou numa igreja Que está Nas mãos E sob a direção De Cristo Jesus Cristo conhece A nossa igreja Cristo conhece A sua igreja E eu sei Descanso nisso Sabendo que Deus Orienta a nossa igreja De acordo com as necessidades Dos membros Que estão Nesta igreja Jesus não vai orientar Uma igreja Pensando numa pessoa Que está Noutra igreja Ou fora da igreja Ele cuida Especificamente Da sua igreja Então ele conhece As obras De cada igreja Ele conhece As lutas De cada igreja E ele elogia Cada uma Dessas sete igrejas Pela luta Que ela teve E também Repreende Pelo descaso Com que algumas delas Trataram Algumas coisas E para todas elas Jesus Cristo Tem alguma orientação No sentido De que a igreja Volte Volte ao seu estado Em que se encontrava Em algum momento Recomece Quem perdeu O primeiro amor Volte Quem era zelosa E deixou de ser Com o passar do tempo Ele recomenda Que ela volte Aquele ponto inicial É preciso Sob pena De não estar dando Ouvido A voz Do Espírito Santo E ele Inclui Em todas as suas cartas Essa Essa frase Que encerra Todas elas Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas É interessante Que no estudo Dessas sete igrejas Não existe Em nenhuma delas Alguma ideia Comparativa Comparar Uma igreja Com outra Vocês já perceberam Que hoje As pessoas Procuram Igrejas De acordo Com os seus Interesses E as suas Preferências Não sei Se consideram Não sei Se consideram Se estão Escolhendo Uma igreja Pelo compromisso Que aquela igreja Tem com a palavra De Deus Pelo compromisso Que aquela igreja Tem com a obra Missionária Hoje tão Esquecida Por muitas igrejas Eu não vivo Muito envolvido Com a convenção Já fui Muito mais Mas ainda recebo E tenho Contato Com parte Da liderança Da associação E olha Hoje é um É um problema sério Quantas igrejas Batistas Deixaram De cooperar Com a convenção Deixaram De dar ofertas Missionárias Deixaram De De entregar O plano Cooperativo Olha só Então Ninguém está Preocupado Mais com Com o ministério O avanço Da igreja A obra Missionária Levar o evangelho Até a última casa Ninguém está Preocupado Com isso Hoje as pessoas Escolhem Se o culto É bom Se o culto É bonito Se tem Se tem um Excelente Grupo musical Se tem um Pastor Com uma Oratória Impecável Capaz De manter As pessoas Presas Ali Ao Conhecimento Que ele tem Isso é muito Importante Se o conhecimento For um conhecimento Bíblico E se é um conhecimento Se é uma mensagem Acompanhada De uma vida Uma vida Que seja Condizente Com a mensagem Que ele está Pregando Também E graças a Deus Que há Nós temos Excelentes Pastores Excelentes Pregadores E graças a Deus Pelas igrejas Que os Recebem Os sustentam E dão garantia Para que eles Continuem Crescendo No conhecimento E dividindo isso Com a sua igreja Mas Hoje em dia Diferentemente Do que nós Observamos Nessas igrejas As pessoas Trocam De igreja De vez em quando Tem gente Que não para Em igreja E aqui Jesus não Comparou Nenhuma Aos que Estavam Na igreja A Jesus Tem uma Palavra Específica Quem está Na igreja B Jesus Tem uma Palavra Específica Ele não Comparou E não Chegou a Nenhuma Conclusão Por essas Cartas Nós não Sabemos Qual a Melhor Daquelas Igrejas Qual a Melhor Das sete Igrejas Qual a Pior Delas Todas Elas Tinham Seus Problemas No seu Tempo No seu Contexto Social Todas 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 Têm Seus Problemas Mas Jesus Apresenta A solução A cura O Meio Pelo Qual Cada Igreja Pode Voltar A Crescer E A ser Vitoriosa Em Cristo Jesus Isso é Maravilhoso Isso é Maravilhoso Então E uma Coisa Interessante Jesus Ao Tratar Das Coisas Da Igreja Jesus Trata Diretamente Com Os Seus Pastores Isso Seria Muito Bom O que Estou Dizendo Agora Seria Muito Bom Se Fosse Dito Por Uma Pessoa Que Não É Pastor Seria Muito Bom Se Isso Fosse Dito Por Um Diácono Por Um Crente Comum Pregador Um Evangelista Que Pudesse Dizer Olha como Jesus Está Tratando Aqui E ao Anjo Da Igreja Que Está Em Éfeso Ao Anjo Da Igreja Que Está Em Tiatira Ao Anjo Da Igreja Que Está Em Sardes Em Filadélfia Então A cada Igreja Jesus Orienta A Carta E Dirige A Carta Ao Pastor Da Igreja Será Que Isso Diz Alguma Coisa Porque Tanta Gente Querendo Dirigir A Igreja Tanta Gente Querendo Dizer O que É Melhor Para A Igreja Num Determinado Tempo Confie No Seu Líder Confie Se Você Tem Um Pastor Se A Igreja Tem Um Pastor Porque Também Existe Isso Se A Igreja Tem Um Pastor Que A Igreja Sabe Que Esse Pastor É Infiel Sabe Que Esse Pastor É Caloteiro Sabe Que Esse Pastor É Mentiroso Ele Não Tem Uma Vida Digna Então A Igreja Deve Pegar Esse Pastor Só Por Causa Das Suas Preferências Litúrgicas Por Causa Das Suas Preferências De Atividade Se Você Gosta Que A Igreja Tenha Mais Mais Estudos Se Ela Tenha Mais Música Se Ela Tenha Mais Corais Se Ela Tenha Mais Músicos Se Ela Tenha Mais Pregadores Isso Não Está Em Discussão Então Ore Pelos Seus Líderes Para Que Cada Dia Cristo Tenha No Seu Líder A Pessoa Através Da Qual Ele Vai Orientar A Sua Igreja Eu Sei que Quando a Gente Diz Isso Muitos Se Levantam Com Vários Argumentos Todos Nós Somos Sacerdotes A Liberdade De Consciência E Pensamento Na Igreja Batista É Claro Que Há Mas Também Na Igreja Batista Há Liderança Há Líder Há Pastor Há Pessoas A Quem Deus Coloca Para Dirigir E Para Orientar A Nossa Vida Meus Queridos Irmãos Da Nossa E Demais Igrejas Isso 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 Bíblico Essa Posição É Bíblica Ao Anjo Da Igreja Que Está Em Vila Das Belezas Ao Anjo Da Igreja Que Está Em São Paulo Ao Anjo Da Igreja Que Está Em Pernambuco Terra Boa É Assim Que A Bíblia Trata Né É Disso Que Se Trata Aqui Então É Todas As Igrejas A Todas Elas Jesus Cristo Oferece A Oportunidade De Começar De Novo Lembre-se Onde Você Estava E Volte Enquanto É Tempo Se Não E Aí Vem Olha As Ameaças Também Então Vejam Só O O Período Interessante Que Nós Vamos Ter Aqui Porque Hoje Estou Trazendo Esse Panorama Sobre Essas Igrejas Mas Vamos Estudar Esses Pontos Igreja Por Igreja Se Deus Quiser Para Nossa Edificação Para O Nosso Crescimento Espiritual E Aí É Interessante A gente Perceber Que Somente Jesus Cristo Só Ele Pode Concluir Analisar E concluir Sobre A Situação Espiritual De Cada Igreja Eu me Alegro Muito Em Saber Que Os Problemas Que Há Na Minha Igreja São Todos Conhecidos Pelo Senhor Jesus Cristo Senhor Da Igreja E Que As Soluções Para Os Problemas Da Minha Igreja Estão Também Com Ele Como Crente Como Pastor Eu Tenho Que Me Esforçar Para Me Aproximar De Jesus Cristo Em Oração E Em Súplica Para Que Ele Me Diga A Mim Aos Pastores Aos Demais Pastores Da Nossa Igreja E Pregadores Professores Da Escola Dominical Todos Aqueles Que Estão Comprometidos Com Ensino E Que Este Ensino Numa Determinada Igreja Seja Um Ensino Da Mesma Palavra Rogo Que Digais Todos Uma Mesma Coisa Jesus Não Manda Um Recado Pelo Pastor E Manda Outro Recado Por Outra Pessoa Opa Tem Coisa Errada Aí Que Alegria É Poder Olhar Para A Igreja Que Alegria É Olhar Para A Igreja E Vê-la Como Uma Organização Especial Por Um Lado Ela É Uma Instituição E Por Outro Lado Ela É O Corpo Vivo De Cristo Na Sua Essência Então Quando Tratamos De Essência Estamos Tratando Daquilo Que A Igreja É Em Sua Natureza Essencialmente A Igreja É O Corpo De Cristo Jesus E Isto Tem Proeminência Sobretudo Mais Que a Igreja Precisa Ser Também A Igreja Também Precisa Ser Instituição Para Que Ela Exista De De Fato E Exista De Direito Ela É Instituição Como Instituição Ela Tem A Sua Estrutura Ela Tem A Sua Organização Ela Tem A Sua Liderança E Aí A Liderança Da Instituição É Presidente É Secretário É Tesoureiro É Tudo Aquilo Que A Gente Tem Nossa Igreja E Em Outras Essas Coisas Existem Na Igreja Porque Ela É Também Instituição Se Ela Não Fosse Instituição Ela Teria Apenas Dois Tipos De Liderança Em Sua Igreja Apenas Dois Tipos Porque São Dois Ministérios De Liderança Da Igreja Que É O Ministério Pastoral E O Ministério Diaconal Então Ela Só Teria Pastores E Diáconos Para Cuidar Da Igreja Da Vida Espiritual Da Igreja O Ministério Pastoral E Da Vida As Necessidades Que A Igreja Tem Ministério Diaconal Então O Ministério O Pastorado Se Sobrepõe Ao Presidente Porque É Uma Função Institucional E O Ministério Pastoral É O Ministério Bíblico Estabelecido Por Deus Para Direção Da Sua Igreja Nós Não Vamos Encontrar Em Nenhuma Carta Jesus Cristo Dizendo A João João Pega Essa Carta Aqui Entrega Ao Presidente Daquela Igreja Não Mas Diz Ao Anjo Daquela Igreja Que Em Apocalipse Representa Simboliza O Pastor Da Igreja Nós Nós Precisamos Ter Uma Relação De Um Relacionamento Na Igreja De Cristo De Absoluta Dependência A Cristo Jesus Por Causa Da Convicção Que Essas Cargas Nos Dão Então Tudo Do que Elas Vem Aproveito Disso Nós Não Devemos Sofrer Por Isso Porque Não Se Pode Esperar Menos Do que Isso Nas Pessoas Que Não Têm O Temor De Deus Não Conhecem Deus E Vivem Como Se Deus Não existisse Lamentável É Quando Ideias Parecidas Com Essa Permeiam A Igreja Estão Dentro Da Igreja Por Pessoas Que Se Dizem Crentes Em Cristo Jesus Então É Hora De Voltar Também Ao Lugar Em Que Você Se Encontrava Pessoalmente A Igreja Volta Ao Seu Recomeço Onde Ela Teve Um Certo Deslize Quando O Crente Também Volta Ao Ponto Em Que Ele Parece Ter Se Perdido Um Pouco A Orientação Dada A Igreja É A Mesma Orientação Dada Na Individualidade Dos Seus Membros A Igreja Não Deixou Seu Primeiro Amor Soz Todos Perderam O Fervor Missionário De Uma Igreja Cai Quando Os Crentes Todos Perdem O Interesse Missionário Então Cada Crente Precisa Reconsiderar O Que O Levou A Isso A Nossa Igreja Está Aí Sempre Investindo Em Missões Estamos Fazendo Missões Aqui Agora Nesse Exato Momento Compartilhando A Palavra Dizendo A Quem Tem Ouvidos Para Ouvir O Que É O Evangelho Que A Igreja E Em Que A Igreja Está Meus Queridos Irmãos Terminamos Assim Essa Introdução As Cartas Na Nossa Próxima Live Então Eu Vou Tratar Da Primeira Carta Das Sete Que É A Carta A Igreja De Éfeso Então Você É Convidado A Nos Acompanhar Vamos Trabalhar Juntos Crescer Juntos Para A Glória De Deus Bem Nós Vamos Orar Também Nós Oramos Pelos Nossos Queridos Temos Temos Vários Vários Motivos De Oração Temos Gratidão Então Olha Hoje Eu vi Até A Mônica Eu acho Que a Mônica Entrou Aqui Hoje Eu me Lembro De ter Visto Assim Aqui Não Dá Para Falar Com Todo Mundo Porque Eu vi Assim A Raquel Que Foi Minha Colega E Parou Um Certo Tempo Só No Nome Dela Mas Eu Vi A Mônica A Mônica É E Quero Mencioná-la Em Primeiro Lugar Mônica E Edilson Estão Com Covid 19 E Hoje O Alexandre Nosso Querido Líder Da Igreja Lá Na Ilha Do Mororé Entrou Em Contato Falando Dessa Necessidade De Oração Então Mônica Se Você Está Conosco Ainda Eu Tenho Quase Certeza Que Viu Seu Nome Mônica E a Deus Nós Estaremos Orando Por Você Agora Pedido De Orações Mais Recentes Nós Tivemos Então Esse Da Mônica A Cida Teixeira Também Que Mencionou Uma Possível Viagem Em Conversa Com A Vera E O Pastor Juno Trouxe Esse Pedido Aqui Pra Gente A Irmã Nadir Pede Também Oração Pelo Arlindo Um Irmão Em Cristo Que mora Em São José São José Dos Campos Parece-me É irmão né E ele está Com câncer Então É muito sofrimento Recentemente O ano passado Ele perdeu A esposa Com câncer E agora Também ele está Já num estado Um pouquinho Avançado As nossas Orações Guarda Esse nome E ore Por ele Mônica Lima Está ali Amém Pastor Um abraço Mônica Ao Edilson Também E aos irmãos Da ilha Do Bororé Então Lembre-se De orar Pelo Arlindo E Então Esse pedido Da nossa Irmã Nadir Né Esse trio Que nos acompanha Sempre Nadir Francisco E Suzy Um abraço Para os três Aí também Esses são os pedidos Mais recentes Né Fora esses Nós temos Os irmãos De sempre Wilson Irene Antônia A Tata Então E muitos outros Nomes Que nós já falamos Nós falamos aqui Oramos também Pelos profissionais Oramos também Pelos desempregados Oramos também Pelos nossos Irmãos Idosos Né E temos também Gratidão A nossa gratidão De um modo muito especial Né Quero Agradecer Porque hoje nós não temos Pedidos assim Novos É Mas queremos agradecer Pela Pela evolução Da saúde Do nosso irmão Aldair Então nós ficamos Muito felizes Porque Aldair Tem Passou um período Aí muito difícil Né Desde que fez As suas aplicações Depois teve o problema Do infarto E com muita dificuldade Mais recentemente Então houve uma evolução Então houve uma evolução Assim De Deus Na vida dele E de modo que o médico Adora Já o liberou Deu alta Para que ele volte A fazer caminhada Volte a fazer As suas atividades Então hoje Então hoje ele sai Ele sai desse grupo Ao senhor É Não mencionamos todos os nomes Não é possível Mas em nossas orações Sabemos E estamos sempre orando Né Todos os dias Oramos por esses irmãos Por esses grupos específicos Com essas necessidades específicas Também Vamos colocar esses nomes Diante do nosso Deus Em oração Súplica E gratidão Vamos orar juntos Deus bendito Nosso amado pai Bendito e exaltado Seja o teu santo nome Em todo o tempo senhor E em todo lugar Graças te damos Pela oportunidade De participar desse encontro Nosso pão das três Obrigado senhor Pelo nosso olhar É A tua palavra As igrejas E poder tirar lições Para a igreja de hoje Para a nossa vida E a nossa participação nela Dá-nos sabedoria senhor Para extrair De cada leitura Que fazemos da tua palavra Sabedoria Para nos conduzir bem Na nossa igreja Na nossa família No trabalho Na escola Na faculdade Em qualquer lugar Em que nós estivermos Com quem quer que seja Que nos relacionemos Que nós possamos ter Um relacionamento De ovelhas do senhor De uma igreja Comprometida Com a tua palavra Pai querido Abençoa senhor Os pedidos feitos Aqui Abençoa a vida Do Arlindo Abençoa a família Da irmã Nadir Abençoa senhor A Cida Teixeira Com sua família Que pode viajar Abençoa a Mônica E o Edilson Que estão com o Covid-19 Louvamos-te Oh Deus Porque não tem sido Uma situação grave Eles estão se tratando Em casa Mas nós Te louvamos Pai Te agradecemos muito Pela evolução Da saúde Do nosso irmão Aldair Obrigado pai Porque o senhor Tem os nossos Irmãos idosos E quero citar Apenas duas Como a irmã Irene Que tem Que tem Passado por um tratamento Tão desgastante E o senhor Tem sustentado Abençoa também A irmã Antônia Também já idosa E que com Com um problema De saúde Bem recente Oramos pai Que o senhor Tenha misericórdia Dessas pessoas A Tato Gabriel A Irainda E tantos mais Abençoa os nossos Irmãos De grupos Especiais De trabalho Que se relacionam Com o público Guarda-os Oh Deus São os nossos Enfermeiros Dentistas Médicos Assistentes sociais Abençoa todos Pai Os irmãos Que trabalham Em segurança Também Oramos pedindo Que a tua graça Esteja com todos Mas sobretudo Pai Nós pedimos Que em qualquer lugar Em qualquer trabalho Em qualquer situação Nós sejamos A luz de Jesus A voz de Jesus Que nós sejamos A mensagem do evangelho E que seja uma Como diz Paulo Que nós sejamos A carta Escrita A carta de Cristo Jesus E que sejamos Uma carta de fácil leitura Para que todos Que nos conheçam Que nos olhem Possam nos ler E saber que há Uma mensagem Poderosa Transformadora Salvadora Em nós Que é a mensagem Do evangelho De Cristo Jesus Guarda-nos Oh Deus E dirige-nos É a oração Que fazemos No nome santo De Jesus O nosso amado Salvador Amém Queridos irmãos Nós vamos cantar Antes Lembrando Nós temos pedido Ultimamente Para que os irmãos Compartilhem As nossas lives Para alcançarmos O máximo possível De pessoas A nossa intenção É essa É fazer com que A palavra de Deus Nós consideramos Que nós somos Comprometidos com a palavra Nós os pastores Os irmãos que fazem O trabalho na Igreja Batista Em Vida das Belezas É uma igreja Comprometida com a palavra De Deus Não somos os maiores Conhecedores Mas somos comprometidos Com aquilo Que Deus já nos fez Compreender Então a nossa mensagem É comprometida Com a verdade Do evangelho E oramos E desejamos Que todas as igrejas O sejam Para a glória de Deus E para a salvação De tantas pessoas Então Eu sei que nós temos Vários irmãos aí Que já são compartilhadores Aparecem até os seus nomes Compartilhadores Outros colocaram fãs Eu não sei nem como é Que se faz isso Porque eu já tentei Entrar lá na nossa página Não sei nem como é Que você faz isso Mas sei que alguns São fãs Outros são compartilhadores E Mas acima de tudo Somos A igreja De Cristo Jesus Vamos cantar um outro hino Eu falei agora O O hino Quatrocentos e quantos Deixa eu abrir aqui O segundo hino Quatrocentos e sessenta e nove Um pendão real Vos entregou o rei O título é Corajosos Faz tempo que você cantou esse hino Com pendão real Vos entregou o rei A voz solda dos seus Corajosos Pois de tudo Defendem Marchando para os céus Com valor Sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto Erguei o seu perdão Firme sempre até morrer Eis formados Já malignos batalhões Do grande usurpador Revelai-vos hoje Bravos campeões Avante sem temor Avante sem temor Com valor Sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto Erguei o seu perdão Firme sempre até morrer Ó sejamos todos A Jesus leais E a seu real pendão Os que na batalha Sempre são fiéis Com ele Com ele Reitarão Com valor Com valor Sem temor Com valor Com valor Bem alto Erguei o seu perdão Firme sempre até morrer Meus irmãos e amigos Da nossa igreja e de tantas outras Encerramos mais uma edição do nosso Pão das Três Amanhã No mesmo horário Na mesma página Igreja Batista em Vida das Belezas Facebook Às três horas amanhã Pastor Júnior Estará nos conduzindo Nesse culto E no estudo da palavra E nas orações Que Deus nos abençoe E nos faça chegar Rapidinho amanhã Para termos Outra vez Esse momento de comunhão Um grande abraço a todos Deus os abençoe Rica e poderosamente Até amanhã